A segunda parábola, quando você der uma festa, convida os pobres, estropiados, coxos, aleijados, fala, puxa, que festinha sem graça, festa legal, a gente convida quem a gente gosta, quem a gente tem intimidade, mas irmãos, entendam bem, aqui Cristo está falando da gratuidade, sabe quem é esse pobre, que não tem amor, que não tem humildade, sabe quem é esse pobre, sou eu, é você, sabe quem é esse cego, que não enxerga, não se enxerga, e não enxerga o outro, sou eu, é você, sabe quem é esse aleijado, que não consegue ir ao encontro do outro, que não consegue amar, que não sabe se humilhar, sou eu, é você, olha que Deus te convidou, vocês estão sentados, e vocês vão ser servidos, e Deus te colocou, te chamou, com carinho, preparastes uma mesa para o pobre, eu, você, com carinho, o senhor preparou uma mesa, para me dar aquilo que eu não tenho, que você não tem, humildade, amor, puro amor, de Deus, eu vou aceitar esse convite, vou aceitar esse banquete, opa, posso aceitar, e receber de graça o que eu não tenho, isso me salva, isso salva o mundo, Deus, Deus é o Deus dos humildes, livre de Judite, eu sou o Deus dos humildes, Deus dos pobres, o Deus dos pecadores, o Deus daqueles que sentem necessidade, que não se salvam sozinhos, então irmãos, alegremos-nos, bendigamos o senhor, aceitemos esse convite, e nós, se você experimentar esse amor, gratuito de Deus, que prepara uma mesa, para o pobre, você vai, começar, aos poucos, a amar, gratuitamente, sem esperar dos homens a recompensa, porque, diz o evangelho, tu receberás a recompensa, na ressurreição dos justos, de Deus, é de Deus que vem a minha recompensa, não é dos homens, se eu recebo dos homens, eu já, tudo bem irmãos, o mundo paga mal, o mundo engana, o mundo tapeia, olhem a vida de tantos artistas, tantas pessoas, que de repente, famosas, lá em cima, e tudo, de repente, são esquecidas, são jogadas, porque o mundo só tem interesse, o mundo é negócio, é business, é dinheiro, é troca, aqui é gratuidade, amor de Deus, é gratuito, é um amor que se doa, que se alegra em se doar, é diferente, e como é bom, poder amar de graça, irmão, sem ficar cobrando, nós passamos a vida, inteira, cobrando dos outros, que nos amem, que nos reconheçam, que nos entendam, para com isso, ele não cobrou nada, ele ressuscitou, e ele quer nos dar, esse espírito santo, de humildade, aprendei de mim, eu posso, você pode aprender, dele, a viver, a nos relacionar com os outros, e a sermos felizes, felizes serás, se assim o fizerdes, diz o Evangelho, então, tu serás feliz, o dia que você, puder amar de graça, porque você, foi amado de graça, tá bom, chega, vamos bem dizer o Senhor, louvá-lo, agradecê-lo, e aceitar esse convite, esse banquete maravilhoso, que ele preparou para nós, cegos, estropiados, coxos, né, pobres, preparou para nós, esse banquete, quer nos saciar hoje, gratuitamente, da sua misericórdia, do seu amor, e nos fazer pessoas novas, o sinal de que eu sou cristão, é como eu reajo, diante de uma humilhação, o santo, acabei de ler, santo Inácio de Loyola, quando, era humilhado, em vez de se sentir, o último, se alegrava, e falou, obrigado Senhor, por poder me conformar, um pouquinho com o Senhor, os santos, são diferentes irmão, eles vão na contramão, vão na contramão, mas, nós podemos ser santos, nós somos, a assembleia dos primogênitos, diz a carta aos hebreus, Deus te trata como um primogênito, como o primeiro filho, o mais que dê mais honra, mais direito a mais coisas, na Bíblia é o primogênito, somos a assembleia de primogênitos, ou seja, Deus nos considera muito, e faz uma aliança maravilhosa conosco, e faz uma aliança maravilhosa conosco, Obrigado.